Hoje eu vi em seus olhos o medo que tem de me encontrar Percebi o desejo que você tem de me provar E o que te impede de estar feliz Ainda é cedo pra dizer adeus Vejo você distante em um mundo paralelo ao meu E nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que os seus E o que te impede de estar aqui Pra não passar a hora de desistir Pede esse medo e vem colgando Me chama de amor, com amor E me chamo de amor Me esquece tudo e vem Sem medo, vem Sem medo, vem Bejo esse medo e vem colgando Me chama de amor Com amor E me beijar e me aflo Me esquece tudo e vem Sem medo, vem Sem medo, vem Vejo você distante em um mundo paralelo ao meu E nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que os seus E o que te impede de estar aqui Pra não passar a hora de dizer que se perde esse medo e vem correndo Me chama de amor, me veja minha dor E o que eu excluo de bem, sem medo vem, sem medo vem Me deixa de medo e vem correndo Me chama de amor, me veja minha dor E o que eu excluo de bem, sem medo vem, sem medo vem O que eu excluo de ser branco, caralho doado, caralho doado, caralho doado DJ Praga